Eleições dois mil e vinte e dois, o futuro do país nas suas mãos. A festa da democracia continua. No primeiro turno, mais cento e noventa e cinco mil francanos foram às urnas para a escolha de nossos deputados e senador. E agora, o momento decisivo para a escolha do presidente da república e governador do estado. Domingo, dia trinta de outubro, tem segundo turno. E claro, a cobertura integrada você acompanha com a melhor equipe. TV Franca, canal vinte e três, a TV que mostra você. Portal de Franca, Onda FM noventa e três vírgula cinco e Grupo Amo Franca, juntos mais uma vez para levar informação precisa, dinâmica e com credibilidade. Fique ligado na programação, boletins ao vivo, voto a voto, dúvidas, orientações e a corrida aos cargos mais importantes do Brasil. É às cinco da tarde, a marcha da apuração e a divulgação dos resultados das urnas em tempo real. TV Franca, canal vinte e três, a TV que mostra você.